Quando eu mostro esses comerciais... Quando eu mostro esses comerciais... Eu fiz muitos comerciais populares no Brasil, né? E o cara falou assim, mas você não tem ideia. Vai ser bom assinar isso. Eu sou uma pessoa fascinada pela burrice, sabe? Porque você pega o seguinte, a inteligência tem limite, mas a burrice não. Não fosse tão fácil fazer essa merda, tinha um monte de gente fazendo. Eu fiz esse comercial na porta do Grêmio. Eu estava esperando o Lisboa. Sentado, pedi para o Edom Martins gravar e fiz. O Arlindo Cruz, que é o maior sambista brasileiro, que me mandou dizer através do Zé Capagodinho, que é um dos maiores sambas que ele já viu. Que porra isso é engraçado. Eu estava vendo um baixo musical. Agora, você quer o bom no meu fio? O rolo? Eu te mostro o fio como você quiser. Inteligente, burro, de prêmio, fora a fé de prêmio, de multidão, como você quer. Eu tenho o que você quiser. Faça um ideia. Viu de ideia? Até porque, eu lhe digo, quem é o tempo todo criativo é idiota. Obrigada. Obrigada. Obrigada.